Vamos agora começar a nossa conversa com o comandante da Guarda Municipal, Adilson José. Adilson, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez, comandante. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama, bom dia, secretário Massud. E o secretário Municipal de Cultura, Massud Nassar. Massud, prazer te receber mais uma vez, bom dia. Bom dia, prazer é meu, bom dia a todos os amigos aí, ouvintes da Panorama, um grande prazer estar aqui. Nosso amigo Carlão também está aqui nos estudos, né, prestigiando. Pra prestigiar aqui a nossa entrevista. Bom, o secretário, eu começo com você pra nós sabermos como é que está a programação de carnaval pra Itajubá. Porque na sexta-feira o Varada Nágua já dá o pontapé inicial, mas oficialmente o carnaval em Itajubá começa na sexta mesmo? Já começa na sexta, Otávio. Na verdade, esse ano a Prefeitura Municipal não estará realizando, e sim apoiando, né. E esse ano nós tivemos aí um grande número de blocos. É, isso que eu achei interessante, né. Saiu, parece que de três blocos do ano passado, pra seis esse ano dobrou. Pra seis, exatamente. E é um trabalho que, na verdade, Otávio, que se for ver, né, é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2013, né. Então, incentivando o carnaval na nossa cidade, né. E infelizmente, esse ano, devido à crise, realmente apertou, né, e não vamos realizar. Mas vamos dar apoio, né, com a Guarda Municipal, com a logística, limpeza, antes e depois. A conseguir um patrocinador para os banheiros químicos, né, pra que o Folião possa, né, não fazer as necessidades aí na garagem de alguém. É, ficar regando as plantas também dos outros, né, essas coisas. Exatamente. Então, nós, e consequentemente isso aumentou o número de blocos na cidade, né. E cada um está fazendo no seu local, como assim, o Varada, já o local oficial dele. É lá na Praça de Sebastião, jornalista Sebastião Inocência, a Praça do BPS, né. Nós temos aí o Domésticas de Luxo, né, que é o bloco do Marquinhos, cabeleireiro, que vai ser lá na rua do salão dele. Como é o nome do bloco? É Domésticas de Luxo. Olha. O Marquinhos sempre participou do carnaval, né, ele sempre se fantasiou, sempre, né, realmente levou e leva o nome de Itajubá no carnaval aqui na cidade. Então, vamos pontuar e localizar os blocos. O Varada na Água sai, ele fica parado, segundo o Breno, lá na Praça Sebastião Inocência, que é a pracinha do BPS. Exatamente. E o bloco das Domésticas de Luxo? Domésticas de Luxo, na Avenida João Antônio Pereira, no centro, né, o número 341, 391, das 18h às 22h. E o Varada na Água? O Varada na rua, na Praça Sebastião Inocência, jornalista Sebastião Inocência, na sexta-feira. Às? Exatamente, das 17h à meia-noite. 17h às 0h. Isso. O Varada, na verdade, é na sexta e depois no dia 28. Não, peraí, sexta, ah, dia das 17h às 0h, na sexta e na terça-feira de carnaval ele volta. Ele volta. No mesmo lugar, na mesma bate-hora. Exatamente, das 17h às 0h. O bloco das Domésticas de Luxo? O bloco das Domésticas das 18h às 22h. Na João Antônio Pereira? No dia 27. Dia 27, que cai no sábado. Sábado. Repete o horário? Das 17h. 17h. Não, das 18h às 22h. 18h às 22h. Isso. Só sai no sábado? Só num dia. Beleza. Esse bloco também é fixo? Ou ele é móvel? Ele é móvel. Ele vai caminhar ali no bairro mesmo, no Porto Velho, né? Vai sair por ali. É. Beleza. Na verdade, ali é Varginha. Ali é Varginha. Varginha. É, tá ali, tá no... É o... Vou ser mais preciso. É no estádio. Antigo estádio. É, exatamente. Que não é do meu tempo, mas o pessoal comenta muito ali, né? Outro bloco. É, o bloco da Vila, que será no dia 27, das 15h às 22h. Às 22h. Aonde? Na rua José Marques Duarte. Ok. No bairro da Vila Rubens. Perfeito. Tá. Nós temos o bloco do Açaí. Ok. Que é no dia 25 e 28. 25 e 28. De que horas a que horas e aonde? Do dia 15 às 22... Às 15. Às 15 às 22h. Às 22h. Na rua Silvestre Ferraz. Silvestre Ferraz. Tá. A dona Creuza, na base do Saci... O nome do bloco é esse? É, o nome é esse. Eu não vou entregar a dona Creuza aqui, quem é a dona Creuza, a identidade secreta dele, pra não queimar o filme de um grande amigo. Mas a dona Creuza, na base do Saci, sai aonde? Bom, os dias, né? Na verdade, é do dia 25 ao dia 28. Ah, ele sai todos os dias? Todos os dias. Tá. Das 14 às 18h. Às aonde? Na rua Padre José Joaquim Santana. Qual bairro? Fica no bairro do Mercado, ali próximo ao Mercado. Beleza. Beleza. Esse bloco também é móvel? Não, ele é fixo. Esse é fixo, fica paradinho ali. O único que vai ser móvel é a Doméstica de Luxo, que vão caminhar ali pelo bairro e volta lá na João Antônio Pereira. Tem mais bloco? Não, são esses seis. São esses seis blocos. Exatamente. Então, mostrando, né? Aquela... Na verdade, todos trazem o resgate do Carnaval, as marchinhas, o samba, sabe, Otávio? Todos... E tem nosso Custa Mais Sai. Eu acho que eu não falei ainda. Não, é por isso que eu perguntei, tá faltando o bloco aí. É, tá certo. É o Custa Mais Sai, que é no dia 26 e no dia 28. Dois dias. Dois dias, dois dias. E 28? Das 14 às 22 horas. Às 22. Aonde? Na tradicional Tomaz Aldano, no bairro do Porto Velho. Porto Velho. Vou mandar um abraço especial ao Manolo, né? Que é organizador aí do Custa Mais Sai, sempre lutou. Tá aí o quinto ano deles, né? O Varada é o oitavo ano. E esses outros aí, acredito que seja o primeiro ano desse pessoal. É, vão saindo e a gente espera que eles permaneçam, né? Que seja o primeiro de vários, de uma série. Otávio, ontem nós tivemos uma reunião com o Capitão Valotti, a Guarda Municipal, com o Bombeiros e com os organizadores, né? E foi uma reunião muito bacana, que a gente pôde registrar todos esses horários, datas, o Capitão passou toda uma regra a ser cumprida, a questão de não levar recipientes de vidro, enfim, todas aquelas serpentinas metalizadas. Então tem todo um processo aí que foi ajustado entre os organizadores, né? Foi muito importante que acontecesse isso. E dentro dessa reunião já passei aí, já, na verdade, já pensamos na segunda reunião pós-carnaval, para que a gente possa, em 2018, fazer um carnaval muito mais, com mais blocos, mais organizados. É isso mesmo. Então, acho que... Então, o secretário, uma das coisas que a Prefeitura vai fazer, além de ter feito a coordenação de todos esses movimentos, é a limpeza das ruas. Acabou, passou o bloco, já sai o bloco da vassoura. Exatamente, né? Fica a cargo da Secretaria de Obras, né? Fazer a limpeza do antes, durante e o depois. Muito legal. E nós temos aí, vamos ter também ações, né? Da Secretaria de Saúde, né? Campanhas relacionadas à DST, à AIDS. Então vão ser distribuídas camisinhas, vai estar também ambulâncias, né? Nesses locais. Então, e também a parte do Detranite, fazendo toda a interdição das ruas, tudo. Então, a Prefeitura, na verdade, agradecendo as outras secretarias, né? Por estarem colaborando aí para o nosso carnaval.